Aqui, a gente vai falar sobre marketing e vendas, tá? Então, assim, se você já é um profissional que atua na área de vendas, essa aula é importante para você pegar uma dica nova, pegar um posicionamento de alguém de uma visão, um pensamento de alguém diferente. Para você que ainda está entrando nessa área, vai ser importante para você ter um embasamento, um conceito de vendas e marketing, que é fundamental para o desenvolvimento das suas atividades, tá? Então, assim, vender é um processo, tá? Então, o que é que a gente tende por processo? Processo é uma... São atividades, né? Uma sequência lógica de atividades, vamos classificar dessa forma, atividade lógica de atividades, onde elas seguem um padrão em busca de um objetivo, em busca de uma construção, tá? Então, vender não é algo que você nasce com o dom de vender. Como tudo na vida, a gente vai construindo, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo. A questão do vender é, você vai adquirir um conhecimento para ser o melhor vendedor, você vai adquirir um conhecimento para ser mais um. Então, esse é o ponto de decisão. Esse é o ponto de decisão que você vai chegar e dizer, não, o que é que eu vou ser? Vou ser o melhor vendedor? Então, adquire muito conhecimento, coloca tudo em prática e segue bem tudo que é ensinado. E também começa a classificar, não é para você pegar todo o conhecimento que você adquire e já colocar em prática, tá? Você tem que classificar o conhecimento que você adquire. Então, vai ter gente que vai dizer uma coisa para você, vai ensinar uma coisa sobre vendas e você vai dizer, não, isso aqui eu não vou colocar em prática porque não tem a ver com os meus valores. Não tem a ver com a forma que eu vejo a área, a forma que eu vejo a proposta de atuação do profissional de vendas, tá? Então, assim, o que é vender? Vender é o processo, como a gente disse, é um processo, então ele tem o início e ele tem o fim. Não o fim, mas ele tem a continuidade. Então, ele começa na questão da prospecção, que entra bem aqui, localizar o cliente. Então, a questão de localizar o cliente é justamente a questão da prospecção. Você vai prospectar o cliente, você vai desenhar, você vai buscar quem são seus potenciais clientes para que não haja perca de tempo no seu processo de alcance dos clientes. Porque se você não fizer a prospecção, se você só quiser vender, você vai gastar tempo e dinheiro entrando em contato com pessoas que não tenham interesse ou não possuem o perfil de compra do produto ou serviço que você está oferecendo. Então, a prospecção é fundamental dentro do processo. O segundo ponto é a abordagem. Você precisa saber muito bem abordar o cliente, chegar no cliente, apresentar o produto, entender o que ele precisa. Então, abordar é muito mais do que apresentar. A abordagem é você conhecer o cliente para saber do que ele precisa e encaixar um produto certo de acordo com a sua necessidade. Para que o cliente sinta e saiba que você está querendo preencher a necessidade dele. E não somente encaixar, colocar algum produto só porque você quer vender, só porque você quer a sua comissão. O terceiro ponto é a persuasão. Você precisa saber ter as técnicas de persuasão muito bem desenvolvidas. Para você persuadir o seu cliente, para você utilizar gatilhos metais que transformem aquele seu cliente e que faça com que ele sinta a necessidade de comprar o seu produto. Então, um exemplo de gatilho mental, por exemplo, é gatilho da autoridade, onde você se posiciona como autoridade no assunto. Logo, as pessoas vão sentir que podem confiar em você e que você transmite realmente verdade naquela comunicação, naquela... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. aquele processo de venda que você está realizando com o seu cliente. Outro gatilho é o gatilho de urgência. Então, você vai apresentar para o cliente uma coisa, ó, compra hoje, senão eu não consigo mais segurar, amanhã já vai estar em outro preço. Então, você tem que fechar comigo hoje, porque senão eu não consigo segurar esse preço para amanhã. essa oferta, esse preço é somente até o fim do dia. Então, depende muito da situação em que ponto está a sua conversa. Porque você não pode chegar com um gatilho de urgência para o cliente que você acabou de conhecer. Ó, tudo bem? Eu sou o João, essa geladeira está a mil reais, mas só até hoje, só até hoje. E o cliente já vai... Epa, calma. Estou aqui, estou querendo conhecer mais, estou querendo saber mais um pouco. Você não sabe nem realmente do que eu preciso. Então, quando o cliente chega para comprar uma geladeira, ele quer uma geladeira, mas ele tem família, ele tem as características de que você pode realmente entregar o produto de acordo com o que ele precisa. Aí sim, aí você ganha autoridade, você ganha confiança do seu cliente, e nisso você consegue manter um marketing, ter um marketing boca a boca gratuito através desse seu cliente. Porque quando você diz, ó, você tem filhos, tem casado, casado, tem quantas pessoas em casa, tá, gasto. Aí você vai desenhar qual o produto que ele precisa. Vai desenhar qual a geladeira se encaixa melhor naquele perfil do cliente. E nisso você consegue ganhar o seu cliente, tá. Nisso você consegue ter um relacionamento mais próximo com o seu cliente para que você possa manter um relacionamento longo com o seu cliente. Não algo que você vai vender, o cliente vai embora e acabou. Então não é isso que a gente quer, a gente quer um relacionamento. Um relacionamento duradouro com os clientes. Então, ó, bem aqui, como a gente já falou, não é necessário saber quem é o cliente, onde ele está, o que ele necessita. Então isso tudo é o processo. Então assim, tem outro curso, né, tem vários cursos que eu leciono aqui na plataforma. E o outro curso que a gente vai detalhar bem isso é o curso de atendimento ao cliente. É o curso de atendimento ao cliente. Então nesse curso eu detalho mais um pouco sobre todas essas questões da prospecção. Então também já se matriculou lá, que é um curso muito bom, tá. Um ponto importante aqui para a gente ver, vem aqui, ó. É o produto ou serviço, oferecer um produto ou serviço que tenha valor para o cliente. É o que a gente falou agora há pouco, sobre o exemplo da geladeira. Aqui a gente, você tem que entregar valor para o seu cliente. Você tem que ter a visão e a mentalidade que a venda não é somente você entregar algo, vender algo e acabou, tá. Existe uma questão, uma ferramenta muito poderosa dentro do marketing, que ela é gratuita, mas você tem que fazer o seu trabalho antes, que é o marketing boca a boca. Então através do marketing boca a boca, o cliente vai chegar até você, vai comprar de você, ele vai ser tão bem atendido, você vai entregar tanto valor, que ele vai falar para as pessoas como foi aquele atendimento, como foi aquela experiência que ele teve com você naquele processo de vendas. e logo todo mundo que perguntar, todo mundo que ele vai te indicar, ele vai ter a satisfação de não, compra lá no fulano, porque ele comprei lá, confiança, garantia, foi muito bom. Ele vai entregar isso para as demais pessoas. Então as pessoas vão te procurar. Então você tem que ter essa mentalidade de entregar muito valor, não ter o pensamento de ter uma única venda, e sim uma sequência de vendas, tá. E na próxima aula a gente já entra com o conceito de marketing para a gente entender um pouco mais, tá bom? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti